Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mas pra vocês terem todos comigo. Vamos continuar a nossa maravilhosa campanha. E galera, tem muita coisa aqui pra gente fazer, mas o principal é tentar recuperar a nossa economia, né? Nossa economia agora, ela tá fraca, ela tá ficando muito pra trás. E eu realmente tô tentando fazer isso aqui, mas não tá fácil, ó. O que que tá rolando? Tô sendo bulinado aqui de novo. Isso é um problema, a gente tenta pegar essas tranqueiras aqui, os caras não deixam, eles vêm aqui bulinando a gente. Isso aqui é uma parada que eu preciso pegar, esse Scandian Fruit aqui. Isso aqui é o negócio dos humanos, né? A gente precisa dominar isso aqui direito, né? Eu tenho Krypton aqui, eu acho que Krypton é uma coisa importante pra gente. O que foi? Descobri umas tranqueiras aqui, tem um location bônus, nada demais. Tem mais alguma coisa aqui pra minerar, deixa eu ver qual sistema é esse mais pra frente aqui, ok? Decente, decente. Vamos colocar pra construir isso aqui. Opa, Sensor Research. Ah, eu pretendo pegar isso aqui, tá? Deixa eu só fazer o que tem que fazer aqui, a galera tá dando retrofit. O que eles fizeram retrofit, a gente vai fazer o que tem que fazer. Smith, Smith, que é isso? Brave Lex and Files. Nova nave de construção, sensores. Ok, ok. E ok, tá certo, ok. Deixa eu pegar esses caras. Deixa eu só ver quem não deu retrofit ainda. Você tá com o Velocity Driver? Boa. Eu acho que o último modelo, então, é o 3 mesmo, né? Perfeito. Você tá no modelo 3 também, que tá com o Velocity. Ele é errado. Tá com o Velocity Driver? Perfeito. Você tá com o Velocity Driver? Você ainda não tá. Você... Cadê você? Liga de passagem. Não entendo, velho. O que esse cara tá fazendo aqui? What the hell? Vai entender. O que esse cara tá com o Velocity Driver? 5, 5, 5, 5 e 5. Tá ok, ok. Beleza. Pode fazer o que você tem que fazer, então. Tá. Eu, igual eu disse, eu pretendo roubar, né? Essa Restoration Station aqui. A gente já vai fazer isso. Eu só preciso de uma grana ali. Tô esperando dar uma grana. Vou funcionar Ring aqui. What the hell? Isso. O lugar é esse. Tá. Eu, com certeza, quero construir uma Mine Station. Mas isso aqui tem cenário bom. Mas por que eu não posso construir um resort? Pronto. Pronto. E Mine Station aqui não adianta nada. E... Velha do céu. A gente tá aqui no... Junto com a Mine Station desses caras. Já falei que esses caras são chatos ou não? Os caras tomando meu espaço. Tá muito chato. O que foi? Completar essa construção. Vamos usar algumas naves. Completo a construção aí, sim. E aí, meu querido? É isso. O que eu acho? Eu acho, né? Não, ainda não. Ainda não, de alguma forma. Tá bom. Eventualmente, eu espero que esses caras consigam fazer o que eu tô querendo fazer ali. E assim que eles fizerem, a gente vai justamente... Vim capturar essa... Vim capturar essa... Essa estação aqui. A resource station. Tá chegando aqui pra dar coisa, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. 11k pra fazer essas trinquedas. Não, não. Aqui a gente tá aqui. Tá tranquilo, né? Cara, 1500. Três navezinhas. Nosso destroyer até que é considerado forte aqui. Se ele é forte mesmo, eu não acho que ele seja tão forte, eu ser muito sincero. Mas tudo bem. 82 de armadura. Tem muito escudo, né? 700 pontos de escudo. 700 pontos de escudo. Deu certo? Fale-me. Eu provavelmente vou ter que defender isso aqui. Esses caras provavelmente vão me encher as paciências aqui. O que é o que? É um... Destroyer. Mas a gente vai... Acho que a gente segura isso aqui. Uau. Funcionou mine station. Dá um resort agora, porque tem cenário bonit. Tá bom. Então... Bonifica mais aí que tá bom. Tá pouco. Dismiss, dismiss. Dismiss, não quero isso aqui. Que é isso? Dismiss, defense. Dá um assign, pode ir. E esses caras aqui estão prontos, né? Finalmente. Meu Deus do céu. Que dificuldade. O que eu vou fazer? A primeira coisa é roubar... Essa... Essa... Essa extension aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu quero. Porque na real... Vocês viram pra cá. Move pra cá. E daí a gente vai... Pegar aqui também. Isso tá ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Esse aqui tá no planeta. Passar. Vamos lá. Da minha outra colônia, pô. Tá aqui. Ele tá na outra colônia. Beleza. E agora... Attack Force. Tá aqui no local 3. E a 3rd Force. Que tem... Tá sempre fazendo alguma coisa. Tá aqui. E você que tá paradinha aqui nesse lugar. Calca o 5 aqui. Tá defendendo... Justamente a estação de... De coisa que a gente não está dentro. Tudo que tá rolando? Você não tá parando. Você não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta não. Porrada na cara. Porrada na cara. Tá tentando até. Até que tô causando dano. Tô precisando. Tô quebrar esses caras mais rápido. Eu provavelmente preciso colocar algum esquema. Pra recuperar esses caras automáticos. Pra ser muito sincero. Eu esqueci o nome. Enfim. Tem uma paradinha aqui. E dá pra fazer isso. Eles já chegaram aqui, né? Ok. Todo mundo chegou aqui. Eu tô sentindo um pouco longe. O que você tá falando? Você tá atacando aqui? Sério? Why? Tá. Eu quero capturar isso. Eu quero. Eu quero não preparar. Eu quero capturar. Captura. Ok. Que que foi? Foi detectado. Robô-Tractal Beans. Escapou. Beleza. Ataque. Qual frota? Qual frota? Caramba. Pode ser, vai. Vamos tentar roubar essa estação aqui, finalmente. Ah, é difícil. O que que tá rolando? Achei boscadas. Pro frota. Uou, pera. Pera, 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 pera. Mais colônia independente. Pera, 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 pera. Onde estão esses boscados? Cadê Embaixo, talvez Tem umas trunqueiras aqui, tá vendo Eu não tô vendo, cadê What the hell Ah, esses caras aqui de cima Obviamente não tá comigo, né Ai, delícia Tá bom Eu preciso pegar essas Essa é a grande verdade Eu preciso construir mais naves Eu preciso construir mais naves A grande verdade é essa Vamos fazer isso, galera Vamos lá, eu quero build order Vamos construir aqui mais Duas builders Um, dois, três, quatro, cinco, seis Explorations, base relations X, eu sei tudo Vamos pegar isso aqui Seria maravilhoso capturar isso aqui E daí eu vou colocar esses caras Defendendo aqui um tempo Depois eu mando eles Irem dar refill Em algum lugar Eu acho que eu tenho um refill Aqui do lado, certo? Acho que eu tenho um refill Bem aqui Exato Ah, o que a gente pegou? Deep Spend damage control Ah, exatamente É damage control? Acho que não é damage control É um negócio de reparo É outra coisa que a gente precisa O cara foi Não foi detectado Ok E a gente quer construir isso aqui Por 37 mil Pode ser Small troop Destroy Fragata Isso aqui dá outra frota Pode ser Não fez tudo Fiz a fragata E o transporte Mas faltou tudo o resto A gente faz isso A gente faz isso Como é que tá isso aqui A gente tá atacando lá Vencendo Tá sendo bem bonito Por enquanto tá de boa Será atacado em algum lugar Tá Achou um daqueles buracos negros Cheios daqueles bichos, né? Que matam todo mundo Ai, galera Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Poderia ser pior Eu quero Eu gostaria de cobrar Um pouquinho mais de imposto Aqui Vamos pra dois Aqui E Eu preciso muito Terminar esse planetary governance Aqui E vai dar um boost gigantesco Pra gente Preciso de 19 mil Eu tenho 600 Peguei Peguei, ok Eu quero Definitivamente dar retrofit Isso aqui Mas por enquanto guarda Isso aqui Decline Exploration Eu cheguei isso aí That's Miss Smith Transport Pegamos Ok Tá beleza, né? Isso aqui pego com sucesso Tipo Isso aqui era meu sistema, né? Pra ser muito sincero Os caras foram folgadaços aqui Eu cliquei Sem querer Tipo Só cliquei Muita gente aqui agora Onde é que tá isso aqui? Tá defendendo On destroyer Isso aqui também é on destroyer Também tá pegando Todo mundo deu jump Onde é que tá isso aqui? Ahn Embaixo Não Nova construction ship Nova construction ship Exploration ship Por enquanto Eu vou defender isso aqui Por enquanto Porque eu preciso que isso aqui Termine de construir Depois que ele terminar de construir A gente faz os bagunhacos Por enquanto é isso Inclusive Esses caras aqui Eu vou colocar eles De fato Pra Ficar no ataque automático É isso Investiga isso aí Desmiss Investiga Desmiss Por enquanto Tudo de boa Que lugar aqui A gente deveria fazer Uma mine station Ok Investiga Dismiss Decline Dismiss E dismiss Ok Deveria ter dado assign Mas tudo bem Passar atirar esses caras Aqui Third force investigation Vamos fazer Investigação agora Nesses caras Porque a gente tem W sobrando Então Tem que guardar Eu quero Completa Isso aqui Com certeza Nova colônia Eu nem me lembrava disso Pera Que perigoso Onde eu tô fazendo Nova colônia Eu preciso defender Isso aqui Eu preciso defender Isso aqui Eu preciso defender Isso aqui A chance da merda É gigantesca Tá bom Force force To investigate Force force To investigate Isso aqui Me preocupa Eu dou 6 aqui Eu dou 5 Já tem Daí eu sei Vem pra cá Certo Certo Ok Deixa a galera Ir por enquanto A gente tá pegando Alguma coisa aqui Salha Tem location bonus Tem cenário bonus Aqui Algumas coisas Que a gente consegue Fazer Nave sendo Atacada Transporte Ah galera Vocês vão ser atacados Ainda vai passando Beijando esses caras Aí Aí é atacado Com certeza Explore 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 Destroir Destroir Tá Eu quero Vamos vir aqui Aliás Na real não A gente vai fazer o seguinte Eu quero Ver Exatamente Na parte De construir Naves E nós vamos Construir Aqui Dois Destroyers E uma Fragata Certo Vamos dar Corxês Tá ótimo E Daí Esses caras Eu vou Colocar dentro Da frota Esse cara Eu vou Colocar dentro Da sexta frota Sexta frota Sexta frota Perfeito E daí A sexta frota Sexta frota Isso aqui eu vou Colocar Ela vai virar A Port Defense Force Beleza E daí eu vou Colocar ela justamente Pra Isso aqui De set home E da guard Nesse lugar Até que a gente Consiga construir As coisas Vai ser uma Coisa de defesa Tá ótimo Cara eu não quero Mexer com esses caras Agora Boa emissão O que tá rolando A galera atacando A R Que porra essa As horas A vida destrói Ela vai atrás E a nave Tá sendo Esmagada A gata A gente não fez Dano nenhum Nesse cara Ela é muito rápido Cara What the hell A gente não acerta Esse cara não Não é possível Velho A gente não acerta Isso aqui é um scout É bom Tem Ai é um Cheio da arma Mas tipo What the hell Light forward Etc O que são esses caras Peaceful sight Automated defense Ah Nada como brigar Com mais alguém A gente tá dando dano A gente tá dando dano Não vou fugir Aparentemente a gente não consegue acertar Finalmente planetário Finalmente 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 Não Pode construir Em todos os lugares Planetary Isso aqui Depois a gente manda A galera Por isso O que tá rolando aqui Mais uma search base Aqui sendo atacada Acho que isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Legal Tá Vamos vir aqui Eu quero construir Nada por enquanto Por enquanto A gente não quer construir Nada Só que aqui Eu quero um planetary Aqui eu quero um planetary Ok Os planetários É o mais rápido O que que tá rolando Tentamos alguma coisa Aqui Legal Tem um location bonus Que é um bom de cenário A gente já tem a Research Pera What Ele tem um bom de cenário Por que que eu tenho uma É Resort Station É resort base E research Station Eu tava falando errado Até agora Não acredito nisso Não vai desculpar É isso Não Não adianta construir Isso aqui As coisas tão começando A andar Estão começando A andar Eu sinto que as coisas Estão começando a andar Agora Nossa Emission aqui Ok Tá ótimo Nossa Nossa economia Começou a andar Ela começou a andar Agora Ainda Ainda não tá decente Tá Ainda não tá decente Mas começou a andar Eu preciso Fazer mais um destroyer Eventualmente Eventualmente Eu preciso fazer mais um destroyer Esse ataque force Tá fazendo Nada Nada A gente ainda tá aqui Ainda tá sendo construído Meu Deus Que demora Onde Tá de novo Ok Deveria ter Tendo ido pela missão Apoio Logo destroy Ok Acho que a gente não Temos ninguém Que tá fora de frota Ok E agora Eu posso começar A construir minhas naves De ataque Aqui mesmo E isso vai me ajudar Bastante Legal Estabilizamos Estabilizamos Essa colônia Aqui é um problema A gente tá Gastando bastante dinheiro Pra que ela funcione Isso é bem problemático Precisa aqui De um Small space port Mais rápido possível Falta alguns Tidereals Aqui basicamente Eu poderia construir Aqui o planetary center Poderia Eu vou ter Algumas naves Pra guardar Isso aqui Eu acho que Eu posso fazer isso Poderia fazer isso Aqui Vamos fazer isso Vamos contratar Algumas tropas Que a gente implantaria Eu gostaria de Pelo menos Mais uma Eventualmente Três Três é É um número legal Isso aqui É o Blackhold não Não Eu preciso colocar Mais naves Nesses caras Essa é a grande verdade Porque ele não tem Força suficiente Pra defender Aqui lá dentro Entendeu Um destroyer Em cada carinha Desses caras Aqui E a gente tá Com uma força Tranquila Pra essas naves Tá bem espalhado Agora É Tá decente Galera Tá decente A gente teve bem pior A gente teve bem pior Eu estou pensando Uma das coisas Que eu acabei não Mostrando pra vocês Ainda É o seguinte Essa estação Aqui ó Ela tá comprando Uma porrada De tranquilo Mas ela Tem Caslon Aqui Certo Essa aqui seria Uma estação Excelente Da gente comprar Desses caras Se eles vendessem Pra gente Porque Isso aqui é Território meu Em teoria Então eles invadiram O meu território Se eu tentar Comprar aquilo ali Pode ser que a gente Consiga Eu adoraria Destruir esse lugar Espera que a gente Já vai ver O que que tá rolando Eu adoraria Destruir esse lugar Porque tem algumas naves Aqui que a gente poderia Uh Isso aqui é um Heavy Cruiser Insanamente poderoso Tem umas naves aqui Bem fortes Terminar de construir Isso aqui seria Muito interessante Só que eu preciso Desativar isso aqui Será que dá? 2.700 Deixa eu ver a força Disso aqui Palácio sustento Com armadura Forte Medeo Starfighter Isso aqui dá uma quebrada Em mim Eu não tenho PD o suficiente Pra derrotar isso Eu preciso começar A precisar PD Essa é a grande verdade A gente não consegue Disso isso aqui não Não com a força Que a gente tem Nesse momento Tá sendo atacado Exatamente Tá faltando tudo Tá faltando tudo Caslon é o que tá mais faltando E daí tem um monte De outras tranqueiras Que a gente não tem Lugar nenhum Pra pegar Tá faltando Enfim Um monte De tranqueira Um monte De tranqueira A gente até colocou Aqui pra Um monte De estação Aqui pra ser feita Mas nenhuma Tá de fato Fazendo Buildship Não Exploration Detection Não Digamos America Ok A gente já tem Uma estação De geração Detectou mais um negócio Ok Você tá me vendendo Anciente de ruínas Não Não Preciso de pelo menos Mais um destroyer Ali Ok Legal Finalmente eu posso Pegar isso aqui também Faz muito sentido A gente pegar isso aqui Isso aqui é Caslon E é Caslon Pera What? É Caslon Do lado desses caras? Ah Essa estação aqui Também eu deveria Comprar deles Porque eles tem Exatamente O 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 Que é um dos bagulhos Que a gente precisa Nessa forma A gente poderia Tentar comprar Essas estações Dos caras A economia Tá muito ruim Muito ruim Também isso aí Chega Dá dismiss Desmiss Vamos ver Velho Vai encher Uns patovar De ótimo Simbão de cenário Eu Adoraria Consumir Um Resort Station Mas não vai Resort Station Dá Na real Poderia Fazer Isso Esse negócio Estou dando Virtual Fit Pera 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 Tá Tá com Virtual Fit Automático Definitivamente Tá com Virtual Fit Automático Todo mundo Por que Raio de motivo Não deu Virtual Fit Não sei Um monte de nave Que deveria ter dado Virtual Fit Não deu A galera Chegando aqui Olha só Pra ver Começou a encher o saco Já caiu aqui Um Destroyer Olha só O Destroyerzão Galera É Nosso Destroyer Agora aguenta porrada Nosso Destroyer Agora aguenta porrada Velho Por que você vira de lado What the hell O que esse cara Tá fazendo Nossa Destruíram agora Aguenta porrada Galera E não erra Detalhe que não Tá errando Não tá errando Bala O cara mete bala ali E não erra Mais um cara aqui Vocês não vão Vocês não vão Isso aqui dá sign Dá sign aí também Eu vou Não se matem Seria importante Vocês não se matarem Eu preciso de dois Destroyers Eu já comentei isso Vou colocar aqui Pra fazer Eu gostaria aqui De dois Destroyers Puxar esses caras E daí Esse cara aqui Eu quero Dar Joy Na Force Defense Fleet E você Eu quero dar Joy Na Silêncio Defense Certo Era isso que a gente precisava Certo Não Eu preciso de Naves Na Third Defense Silêncio Bom A gente precisava também A Force Ela já era Forte o suficiente Então Tá bom Depois a gente faz Mais algumas naves Third e First A First a gente colocou Faltou uma Third A gente perdeu A nave da Third Alguma coisa aconteceu Que eu não entendi O que é Mas alguma coisa aconteceu Tá Deixa eu olhar Uma parada aqui Vou usar A gente já fez O Planetary Eu imagino Tá Em 23 24% Tá bem lento aqui Adoraria construir Um SPM Aqui Uma estação média Que é isso Tá de boa A galera Que deveria estar Defendendo esse lugar Esse sistema Deveríamos estar Defendendo esse sistema Não tá Não sei porquê Mas deveríamos Aqui tem Combustível Aqui do lado Então tudo fica mais fácil Legal Não Não vou conseguir nada Por enquanto Completamos Destroy Completamos Destroy Isso significa Mais força Para as nossas Procas Eu preciso Force Defense Force E preciso Para Third Defense Force Agora Destruir as Para esses caras Vou juntar A grana A gente vai Fazer isso De novo Nossa economia Tá Uma quebradeira Quebradeira Galera Não sei como A gente tá Sobrevendo Aqui Eu sou muito Sincera Provavelmente Estamos bem Atrás de todo mundo Bom Estamos alcançando Os Ikuras Daqui a pouco A gente tem Força o suficiente Para atacar Esses caras Eles tem Um monte De 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 Coés Aqui Tá vendo Tá ferrado Não Uma fragata Um small Fortank Aqui Só isso Um Escort E um Despera Você poderia Fundir com Escarna Para ser muito Sincero Você Deveria Fundir com Escarna Certo Exatamente Isso Tá Então O Third Defense Fleet Não Eu vou Tá rolando Tá Dá Desminho Isso Aqui Dá Desminho Isso Aqui O Third Defense Nós Deveríamos Unir Aqui Com Force Defense É A gente Vai Fazer Isso Eu Coloquei No Cara Errado Pronto E você Deflito Force Defense Certo Agora Sim Uau Aqui Quase Morreu Um Scout Zinha Quase Morreu Bem Ruim Das Pernas Aqui Tá De Esses Caras Se Juntarem Você Tá Com Força De Ataque Não Tá Exato E Tá Tudo Automático Certo Certo Poderia Ser Rate Também Em vez De Só Ataque Eles Querendo Vender Batado Militar Ok Refull Definitivamente Comércio Ok Por enquanto Tá De boa Precisa De mais Grana Precisa Investiga Smith Cara Que ele Tem uma Estação Aqui Pegando De Orilha Um Cristo Inclusive Eu Deveria Roubar Essa Estação Pra Ser Muito Sincero Eu Muito Sincero Eu Deveria Roubar Eu Vou Roubar Porque Isso Que É Meu Tá Isso Que É Meu Tem Uma Colônia Aquela Estação Ali É Minha Tô Pegando De Abusados Com Certeza Vou Pegar Que Foi Destrói Aqui Tá Sendo Atacado Por Algum Motivo Na Real Na Real Você Se Deu Mal Não Não Deu Eu Deveria A gente Vai Pesquisar Isso Galera Eu Vou Começar A Pesquisar Os Bagulhos Para Bloquear Os Esquemas Desses Caras Estão Metropolitando Demais Sorte Isso Aqui Beleza Aqui Também A gente Precisa Disso Aqui Legal Rolando Bichinho Bastante Bicho De Passagem Isso A gente Já Mandou As Coisas Serem Consumidas Véi De Céu Eu Não Paro De Ser Atacado Vocês Repararam Isso Eu Quero Ver Aqui Na Real Como é Que Tá Isso Aqui 46% Sem Naves Próximas Que me Preocupa Aonde Guardar Nessa Estação Tá A gente Não precisa Guardar Isso Aqui Mais Isso Aqui Já Tá Ativo Certo Definitivamente Attack Force Tá De Boa Eu Gostaria Então Que Na Real Desse Planeta Aqui Não Cadê O Nosso Aqui Isso Aqui É o Nosso Inicial Eu Quero Um Outro Aqui Eu Quero Vocês Iam Pra Cá Conta Guarda Isso Aqui Eu Acho Que Essa Frota Talvez Não Deve Sair Daqui Deixa Eu Até Olhar Isso Já Tá Aqui Essa Frota Tá Aqui E Of course Defense Tá Ali É Talvez Eu Não Devesse Tirar Essa Frota Daqui A gente Vai Tentar Desmiss É Isso Decline Mais um Bônus De cenário Nesse lugar Mais um Resort Prova A gente Pode Fazer Uma Mine Station Também Galera Nos Atacando Ah Os Filhos Da Mãe Do Tranquility Ok Reply Acho Que Agora Dá Pra A gente Pegar Isso Aqui Eu Poderia Atribuir Esses Caras Vamos Fazer Isso Vamos Destruir Aqueles Caras Ali De Alves Por Todos E Aqui Os Caras Estão Mineirando Isso Aqui Isso Deveria Ser Meu Né Carbonita E Alguma Outra Coisa Aqui Esse Lugar É Meu Não Não É Meu Pode Ser Deles Ok Tá 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 Vamos Pegar Os Espiões Aqui Que Faz tempo Que A gente Não Brinca Com Eles Na Galera Vamos Lá De Novo Tranquility Dura Such Information Pega Aí Cadê Efficient Medir Um É Interessante Shock Force Extract Sensors Que Tudo Nos Ajuda Long Range Seria Maravilhoso Vai Tractor Beans Mesmo Eventualmente A gente Vai Ter Que Pegar Isso No Alpha A gente Não Consegue Pegar Nada Por Enquanto É De Quatro Não A gente Tá Muito Ferrado Tipo Muito Ferrado Vai No Mortel É Um Sensor Aqui Vai Still Search E Vamos Tentar Pegar Pode Ser Assault Tactics Talvez Defense Missiles Basic Point Defense Nada Me interessa Exatamente Vamos Tentar Tranquility Aqui E Vamos Também Tá Uma Porcaria Aqui Pega Qualquer Coisa Deles Aqui Pode ser Tractor Beans Vai Seja Só pra A gente Pegar Um Bônus Pra Conseguir Roubar Coisas Melhores Desses Caras Porque Não Dando Break Aqui Tá Foda A gente Tá Demorando Muito Pra Pegar Essas Coisas Enhancement E Delivery Pode ser Importante Pode ser Importante Interred Research A gente Tá Tentando Pegar Aquela Lígia Até Um Tempo Tá Complicado Uns 3.78 Anos Decoration Center 415 Após Coordinate Docking Nossa Só que A gente Precisa A gente Pode ir Com Transport System Enhancement Com Eu Muito Colonization Não vai Nos ajudar Em muita Coisa Planetary Exploration Até Pode ser Essas Coisas Que a gente Não Quer Pegar Agora Dement Com Tá Ok Cruzadores Demora Demais Seria Maravilhoso Mas demora Muito Não Rola Por Enquanto Light Bombers Sempre É Interessante Até A gente Não tem Muito O que Fazer Vamos Tentar Pegar Uns Perderais Melhorados Perderais Melhorados Não Seria Uma Ideia Usaria Uma Vantagem Gigantesca Porque Compara Galera Olha Só Se Eles Melhorarem Com Isso Aqui 480k Tá vendo Nós Pegamos Quase O dobro 720 É Tipo É Muita Coisa Ah Tem o Hyperdrive Inhibition Aqui Então Isso Aqui A gente Quer Pegar O que É Isso Aqui É Justamente A parada Que Eu Disparo 6 Ele Consegue Inibir O Hyperdrive Do Inimigo Certo Então Nós Precisamos De Naves Com Isso Aqui Isso Aqui Vai Nos Dar Uma Vantagem Gigantesca E Os Piratas Vão Parar De Encher O Saco Com Certeza Os Piratas Vão Parar De Encher O Saco Cortando Tudo Tá Foda O que Tem Aqui Nunca Explorei Isso Aqui Não Né Isso Aqui Tem Uma Nébula Ali E Aqui Tem Estações Do Cara Para A Estação Pegando De Lírio Né Essa Estação Que Qual Que É O Nome Dela Urejep Mine Station Você Venderia Essa Mine Station Deixa Eu Ver Talvez Venderia Deixa Venderia Que Ela Tá Exatamente Aqui Por Nove Mil Também A gente Paga Nove Mil Nesse Caras 10.500 Você Vende Isso Aqui Tá Eu Não Tenho A grana Não 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 Esse É O Program Adoraria Ter Essa Mine Station A gente Vai Tentar Comprar Ela Vai De Céu Chega Tem 67 10.500 Pegar Ou Largar Pegar Então Isso Aqui Virou Meu O Cara Não Ficou Tão Feliz Comigo A gente Pode Dar Retrofit Nisso Ok Vamos Dar Retrofit Para As Nossas Versões Aqui E Lembrando Que A gente Já Tem Delirium Crystal Fiz Isso Aqui Justamente Porque A gente Não Tem Delirium Crystal Tá Pessoal Delirium Crystal Faz Muito Sentido Para A gente Beleza Poderia Ter Simplesmente Batido Nos Cara Poderia Até Qual É A Força Da Força Investigo Ok Missão Smith Gravelex Black Onde É 1400 Lá Será Que Essa Frota Dá Conta A Pior Frota Para Se Fazer Isso A Chance Da A A A A A A A A Vai Lá Não Sei Se É Uma Boa Ideia Mas Vai Lá Vocês Batem Retirada Por Favor Decline Isso Não Escolonizaram Isso Comortal A 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 Realmente Deveriam Essa Galera Que Deveria Estar Esclavizada Deveria Estar Esclavizada Lugar Aqui Com 22 Acho Que vale A pena Achar Lugares Excelentes Seria Melhor Lugar Aqui Está Lá No Meio Do Território Dos Caras Aqui Eles Têm Algumas Estações Estações Não Me Venderiam Porque Está No Território Deles E Não No Meu Território Então Estou Eu Invadindo Território Deles Complicadíssimo Cara Meu Deus Investi Vem Desmiss A gente Precisa Entrar Em Guerra Com Essa Galera Essa Grande Verdade A gente Precisa Atrapalhar Eles Um Poco O Problema Que Eu Tenho Impressão Que Se Provavelmente Os Mortalen Podem Nos Atacar Porque A gente Não É Amigo Deles O Suficiente Se Eu Conseguisse Eu Posso Tentar Conseguir Uma Aliança Com Eles Se Eu Conseguir Um Tipo De Tratado Com Eles Costumam Honrar O Desse Caso Que Tá Rolando Tudo Bem É A Guerra De Contra Os Bichos A Se A 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 Galera Me zoando No Black What The Hell A Esquita Correto Alguma Coisa Detectada Aqui E tem silicone Não precisa correr com silicone Ah, uma coisa importantíssima Eu acabei esquecendo completamente A gente tem que construir a Ah não, já tá construindo Já tá em 41%, 43% Resort Station aqui depois Resort Station aqui não dá Mas o resort dá Já vamos botar um resort aqui do outro lado Tá tranquilo, tá ótimo Já tá guardando isso aqui, por enquanto tá ótimo E é isso Vamos aqui E vocês aonde? Tá real Tá, esses caras aqui foram pegos com sucesso Completamos o que? Completa a construção disso aqui, definitivamente Isso aqui é um cruzador Atribui a missão aí também Vamos terminar de construir essas coisas Mine Station e outras coisas aqui Tá ótimo Legal Vamos construir já Aqui em algum lugar Deixa pra lá Build chips não Atribui isso aqui em sim E é isso Esse cara tá vendo me encher o saco É isso Ah, tem Space Port aqui Tá, isso aqui Só que a gente não consegue lidar com esse Space Port aqui deles, né What the hell Ah, esse aqui é o Space Port deles desde o início Tá certo Isso eu não achei que não, mas What the hell Tá, isso evoluiu, né Você tá utilizando alguma outra coisa É, definitivamente evoluiu Uh, isso é ruim, tá Impact Assault Blaster Isso aqui é insanamente poderoso Insanamente poderoso Uma Heavy Scout Tá Tá destruindo a estação nossa Não sei se tem uma estação Não Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Cara, eu preciso destruir a base desses caras Pra ser muito sincero Não dá não Sério Tipo, a gente tá pra trás Nesse jogo Nós estamos tão pra trás assim Tudo por culpa desses caras, velho Tudo por culpa desses caras Tudo por culpa desses caras E agora eles com as naves mais poderosas Complicou a vida Muito Missão completa Mais resposta Não dá nada Fomos inspirados Roubamos Roubamos o sector Bem completo A galera tá atacando isso aqui Provavelmente mais fortes Não destroy Tá, esse destroyer não tá tão forte quanto aquele cara What the hell Achamos Alguma coisa aqui O que é isso Feeding Consulando um resort base Tá ok Acho que tá tudo bom Normal Deixa eu ver isso aí E aqui under attack Já era, né Basicamente A gente precisa destruir a base desses caras Eu realmente preciso Eu tenho Eu tenho três Três fratas decentes aqui Talvez O dia das três A gente consiga destruir a base desses caras Mas Do contrário Tá complicado Eu preciso Que a minha Estação Aqui Fique pronta Ela ficando pronta aqui Isso aqui vai ajudar demais Por muito Deixa eu olhar uma coisa Na verdade Nas minhas colônias Essa colônia aqui A galera tá feliz Poderia taxar Um pouquinho mais Essa colônia aqui Não gostaria de taxar ainda mais Mas tudo bem Vamos taxar um pouquinho mais Só um pouco Dismiss Gift pra esse cara Não Não Enquanto é isso Quantos resorts Que não tiver pronto Tá complicado Vamos ver quantas naves Nós temos Eu realmente Já perdi a conta 22 e 9 Tá Muito pouco Muito, muito, muito pouco Eu vou criar aqui Mais algumas Foi da refl É um destroyer Railgun Lance Missile Termic Devastator A sentinela Whatever Vamos destruir Ok Isso aqui é uma fragata Mais ou menos Mesmo nível Tá ok, né? A gente ganhou Então Tá ok Mas maravilhoso Tá Vamos aqui na nossa Base principal E vamos construir aqui Exatamente aqui A nossa Science Academy Falta real Porque eu não posso Custa 50k Vamos juntar 50k E conseguir aquilo ali Porque vai fazer Uma enorme diferença E falando em fazer Enorme diferença Nós pegamos O esquema De Isso aqui Os naves Isso aqui Ah, o enhancement Research Tá lá na frente A gente nem consegue fazer Espera, a gente tá muito ferrado Mas muito ferrado A economia tá muito ruim Tipo, muito ruim Vamos ver o espião de volta Tá bom Onde ele tá Vamos de novo Deep cover Será? Isso da merda é muito grande Não vale a pena Bom, se a gente conseguir Vai ser em sum Vai lá Aqui também E vamos com Research Pega agora Shock Force Pode ser É o esquema pra De força terrestre É o esquema de força terrestre Exatamente Não vale a pena Eu quero Escrever esses caras aqui E eu quero Comprar As estações Desse cara Aqui Você tá com as estações Nos lugares Talvez Você pegou Essa estação Aqui Tá rolando Isso é o Destroyer Fodão Não Aqui nós temos Terralho Whatever Velho céu Sério que vocês estão atacando Isso aqui? Péssima ideia Péssima ideia Ah, perdi um destroyer Perdi um destroyer Nem fizemos posca no cara Pedi um scout Parabéns 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 Deveria ter olhado No que eles estavam mexendo Ah, what? Você declarou guerra em mim? Why? Tipo, eu literalmente Nem tava brigando com esse cara Isso ferrou, né? Tipo, eu realmente Nem tinha treta com os caras E os caras do nada Resolveram declarar guerra em mim E é tipo assim A nação mais forte Tudo bem? Ok Ok Ok, ok, ok Eu provavelmente Preciso trazer esses caras pra cá Vamos dar Set Home Vamos dar Load A gente vai estar Muito ferrado Mas muito ferrado Muito ferrado Só isso aqui E vamos fazer nave Porque ferrou, né? Ferrou, 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 ferrou Voltar você em Raid Você tá indo lá pegar a galera Pode ir Ver você daqui Tomara que Eles não resolvam me atacar Os caras me odeiam Como que tá isso aqui? 60% Não é possível Que esses caras vão brotar Aqui, né? Tomara que não Pelo menos Deixa eu ver a frota Desses caras Ah, o que? Isso aqui tá tranquilo Agora, por que Que a frota dos Mortallen Tá ali? Algo me diz Que esses caras Também vão me atacar Algo me diz Galera Eu vou encerrar esse episódio Agora ferrou, né? Agora ferrou Guerra Agora ferrou Já tava difícil Agora ficou insanamente impossível Insanamente impossível Mas é isso Tá bom Mais pra vocês Pra vocês comigo Um abraço do Aki E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau